Rolê Gringo Record Cada um se vicia, vem da forma que pretende Entre os sobros viciados, viciado se entende Uns viciam no crack, outros viciam na bebida Uns viciam no lance, outros na cocaína A fumaça que eu fucho me traz muita calma Escurece meu pulmão e danifica minha alma Traz um pouco de sossego, diminui a ansiedade Vai ali e compra o maço pra nossa suavidade Cada vício uma história, cada vício um afago Cada vício é uma consequência de um Gosto a mais, mas chega e bola mais um E vamos dar um estrago, passa logo esse bico E bota fogo, luta barra Porque eu fumo, eu ouço isso o dia inteiro Eu fumo qualquer merda pra fugir do desisteiro Eu puxo inspirações, trago emoções Respiro alegria e aspiro decepções Eu fumo, eu fumo, eu fumo, fumo Fumo do cigarro, chega aqui nem dá um estrago Eu fumo, eu fumo, fumo Fumo do banheiro, fico bem o dia inteiro Eu fumo, eu fumo, fumo Fumo da cannabis, fico louco o dia todo Eu fumo, eu fumo, fumo Fumo a minha vida que está presa em meus beijos Às vezes são apenas ilusões Alucinações, visões, não sei também Decepções, acaba com a vida de alguém E a vida é como um baseado A cada trago você escolhe, se briga, se sonha parado Maná, me explique, é difícil de entender Por que que eu tô com a abstinência de viver Na lucidência os pesadelos voltam E na loucura, seus monstros se soltam só de pensar Onde é seu lugar? São várias histórias, várias memórias esquecidas Capaz de dizer não te machucaram tanto ainda E fez da rua sua gangue Uma história cravada com guerra e muito sangue Crack, pó papel, lança perfume, já se assume São vários que conquistou A pior é a droga do amor, que é foda Que só de pensar deixa em desespero Tá no seu nome, ladrão É sua vida entre seus dedos Eu fumo, eu fumo, fumo Fumo do cigarro, chega aqui nem dá um estrago Eu fumo, eu fumo, fumo Fumo do banheiro, fico bem o dia inteiro Eu fumo, eu fumo, fumo Fumo da cannabis, fico louco o dia todo Eu fumo, eu fumo, fumo Fumo a minha vida que está presa entre meus dedos Eu fumo, eu fumo, fumo Fumo do cigarro, chega aqui nem dá um estrago Eu fumo, eu fumo, fumo Fumo do banheiro, fico bem o dia inteiro Eu fumo, eu fumo, fumo Fumo da cannabis, fico louco o dia todo Eu fumo, eu fumo, fumo Fumo a minha vida que está presa entre meus dedos Fumo do cigarro, chega aqui nem dá um estrago Fumo do cigarro, chega aqui nem dá um estrago